Toda a bancada do PPS votou pela cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha na noite desta segunda-feira no plenário da Câmara. Dos 469 deputados presentes à sessão, 450 votaram pela perda de mandato, apenas 10 a favor de Cunha e 9 se abstiveram. Os deputados do PPS destacaram que o momento é de passar o país a limpo e que a cassação traz esperança do fim da impunidade. Traz para a população brasileira a esperança de que todos aqueles que cometem crime, em especial crimes com recurso público, sejam punidos. Que todos os investigados, reafirmo, em todo o processo da Lava Jato, sejam pelos órgãos competentes efetivamente investigados e aqueles que ficar comprovado a sua responsabilidade, devolvam ao horário público os recursos e cumpram com as penas que forem condenados. Isso representa a afirmação do combate à impunidade, isso representa no Brasil, o Brasil passando a limpo, inclusive com a cassação e com os crimes que haverá de responder na justiça comum pelas práticas criminosas que ele praticou. Eu acho que a Câmara Federal mostrou para o Brasil que está decidida a recomeçar, ou pelo menos tentar começar o novo momento na política brasileira, que é fazer com que esses caminhos que combate à corrupção realmente possam ser trilhados. Então foi importante para o Brasil, foi importante para esta casa e foi importante, acima de tudo, para este momento de renovação na política brasileira. O país não mais vai se associar a esse conjunto de forças que vem para a vida pública para tirar proveito do dinheiro público, para buscar vantagens pessoais, para fazer balcões de negócios, o toma lá da cá. Esse é o momento efetivamente grande para o país de sepultarmos esta velha história e começarmos a construir uma nova história decente, com ética e responsabilidade para todos.